Música O Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que o comércio ilegal de internet via rádio sem a devida autorização caracteriza crime de desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação. Compartilhar a internet com um vizinho e cobrar a mensalidade dele pode até parecer uma maneira de economizar. Mas na verdade isso é considerado comércio ilegal de internet. A prática é crime com pena de 2 a 4 anos de prisão e pagamento de multa no valor de 10 mil reais. No interior de São Paulo dois homens foram além e desenvolveram um esquema para comercialização ilegal de internet via rádio. Eles cobravam 50 reais por mês dos consumidores pelo serviço fornecido sem autorização da Anatel. Em primeira instância um dos acusados foi condenado. Em segunda instância o outro homem também foi condenado pelo mesmo crime. No habeas corpus a defesa de um dos condenados argumentou que os laudos técnicos comprovaram que o equipamento de rádio utilizado era de comunicação restrita, o que não caracterizaria crime desde a edição da portaria 680 de 2017 da Anatel. O relator no STJ, ministro Joel Ilan Passiornik, negou o pedido. Ele destacou que o tribunal de segunda instância considerou que os equipamentos usados pelos acusados eram capazes de fornecer o serviço para diversos usuários. O esquema incluía ainda a instalação de uma torre de transmissão na casa de um dos condenados, o que evidencia o caráter comercial da atividade. O gerente de outorga e licenciamento de estações da Anatel explica que só é possível comercializar internet sem concessão se o empresário seguir as regras da agência. Nessas condições, operando com radiação restrita ou meio confinado, tendo menos de 5 mil usuários, essa entidade pode se valer da dispensa de autorização prevista na resolução 680, conforme prevê também a lei 9.472 LGT. Legenda Adriana Zanotto